Que fase boa, nossa luz brilhar E elas vão amar Eu disse adeus, dejeiteta, vida sofrida E elas vão amar Que fase boa, nossa luz brilhar E elas vão amar Eu disse adeus, dejeiteta, vida sofrida E elas vão amar Lá no beco onde eu moro, onde as novinhas se envolvem Lá tem Nike, Adidas, Pumades, Kiyotlê Cada criança que passa, é um sorriso no rosto Um oi pro Zé Tovinho, Kitty e Cabuloso É só de Armani pra cima, de Gucci, Felipe e Flynn Não leve a mal, mas as pervas tão olhando pra mim Porque de onde eu vim, eu aprendi dar valor E as coisas simples me fez ser mais que vencedor E olha onde nós chegou Que fase boa, nossa luz brilhar E elas vão amar Eu disse adeus, dejeiteta, vida sofrida E elas vão amar Que fase boa, nossa luz brilhar E elas vão amar Eu disse adeus, dejeiteta, vida sofrida E elas vão amar Que f... Que fase boa, nossa luz brilhar